Cinco maneiras de aplicar a inteligência emocional no aprendizado de alemão e tudo com base num livro muito famoso, muito importante e muito interessante chamado Inteligência Emocional de um psicólogo americano chamado Daniel Goleman. Que a gente fala em português, né? Daniel Goleman. E aí ele fala o seguinte, nesse livro ele fala que as emoções, elas ajudam a gente a se orientar, elas podem orientar, mas as emoções também podem induzir a erros. E eu vou começar te dando um exemplo aqui, ó. Quem é que nunca acenou pra um conhecido na rua que passou batido sem retribuir? Você vê um conhecido na rua, aí você acena pra ele, ele passa ali por você do outro lado da rua e não acena pra você. E aí vem aquela emoção em você, né? Você sente, fica um pouco sem graça, você se sente ignorada ou ignorado porque a pessoa não retribuiu o teu aceno. E aí isso te gera emoções negativas, que podem inclusive ficar ali, você pode ter essas emoções negativas e isso perdurar por horas do seu dia. Inclusive estragar ali algumas horas do seu dia e com algumas pessoas até o dia inteiro a depender. Só que, olha só, vamos separar agora duas pessoas. Uma pessoa tem inteligência emocional e a outra pessoa não tem inteligência emocional. Quem não tem inteligência emocional vai se identificar na hora com essas emoções negativas, né? Porque não teve essa retribuição do aceno, vai se identificar com as emoções negativas e vai falar Poxa, sacanagem, conheço essa pessoa, pessoa tirada do caramba, acenei pra ela, ela passou batido, na próxima vez não vou falar mais. E outra, esse dia vai me pedir ajuda, eu ajudei e agora finge que não me conhece, que sacanagem é essa e tal. Essa é uma pessoa sem inteligência emocional. Uma pessoa com inteligência emocional, ela vai identificar essas emoções negativas. Não é que ela não vai sentir, ela vai sentir essas emoções. Só que ela vai identificar as emoções negativas, não vai, de imediato, entrar naquelas emoções, entrar naquela vibe ali e vai se questionar. Peraí, eu tô sentindo isso aqui. Só que, será que não existe uma outra explicação que justifica o fato dessa pessoa não ter acenado pra mim de volta? Não tem uma outra explicação possível? Será que as emoções negativas que eu tô sentindo aqui são, elas justificam, elas são donas da verdade? Elas justificam o pensamento que eu tô tendo aqui agora e esse pensamento que eu tô tendo de que a pessoa teve a intenção de não acenar. Essa é a realidade, acabou? Ou talvez esse meu conhecido não acenou de volta porque tava distraído e não viu? Ou porque ele, por exemplo, é míope e de longe ele não consegue ver direito? Então, uma pessoa com inteligência emocional, ela vai se questionar antes de se identificar completamente com as emoções negativas. Seja emoção positiva ou negativa, enfim, uma pessoa com inteligência emocional, ela vai conseguir atenuar danos que emoções negativas podem causar porque elas conseguem usar melhor, administrar melhor essas emoções. Então, inteligência emocional é a capacidade de você reconhecer as emoções e as de outras pessoas e você saber lidar com essas emoções. Calma que eu vou entrar na relação com o idioma alemão, por enquanto é só a introdução aqui do livro. E aí eu vou te dar mais um outro exemplo. Imagine só que você tem um marido e aí esse seu marido vai desabafar algo da relação de vocês com uma amiga dele. E aí você fica sabendo disso e você fala, que pau é essa? Como é que você foi falar coisa do nosso relacionamento com sua amiga e você não veio conversar comigo e etc? Só que seu marido, ele não teve uma intenção negativa nesse momento. Ele ia conversar com você no momento oportuno, mas naquela situação estressante ele precisava desabafar com uma outra pessoa, com uma amiga ou com uma amiga, por exemplo. E aí você solta os cachorros e fala um monte de coisa que não deve. E aí a palavra dita não volta atrás. Só que você falou aquelas palavras pra ele que realmente machucaram no momento de muita raiva, de muita ira. Ou seja, por causa das emoções, você adotou uma atitude, enfim, usou palavras que machucaram muito seu marido. Inclusive fizeram com que você se arrependesse depois, só que as palavras não voltam atrás. E você não teve inteligência emocional suficiente pra não dizer aquilo. Ou seja, a emoção veio, você explodiu e soltou os cachorros. Então uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela vai simplesmente ser, ela vai ser uma vítima das próprias emoções. Ela vai ser uma escrava, ela vai ser uma escrava das próprias emoções. Porque ela não consegue simplesmente, beleza. Ah, Vili, mas todo mundo sente raiva, todo mundo sente ira. Mas a questão não é essa, a questão não é não sentir. A questão é que uma pessoa com inteligência emocional sente a raiva, sente a ira, mas não reage imediatamente. Ela identifica, peraí, eu tô pé da vida aqui. Isso realmente tá tomando boa parte aqui do meu cérebro. Não tô conseguindo nem raciocinar direito de tanta raiva. Mas eu vou respirar fundo. Eu vou sair aqui dessa situação pra eu não falar merda. Pra eu não tomar uma atitude aqui precipitada e depois me arrepender disso. Então, uma pessoa com inteligência emocional, ela consegue encontrar um balanço entre as emoções e a razão. Isso tudo é treinável. Tudo isso é treinável. Agora a gente vai entrar mesmo nessa relação entre inteligência emocional, como é que a gente consegue aplicar a inteligência emocional no aprendizado de alemão. E antes que a gente entre nesse assunto, pra quem não me conhece, meu nome é Ravilli e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. Então, a partir de agora, cinco maneiras de aplicar a inteligência emocional no aprendizado de alemão com base no livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Beleza? Vamos lá. Primeira maneira de aplicar a inteligência emocional no aprendizado de alemão. Entenda suas emoções e reações ao interagir com falantes nativos de alemão. O que é que acontece? Você mora no país de língua alemã, tá aprendendo o idioma e aí quando você vai conversar com falante nativo, seja um médico, seja ali uma recepcionista numa loja, você bate uma ansiedade. Se você não tiver segurança pra falar o idioma, vai te bater uma ansiedade. Você vai pensar, caramba, e se eu esquecer do conteúdo? Ou tem gente que vai se sentir também muito confiante, então as emoções vão se modificar bastante aí. Mas é muito importante que primeiro você identifique, cara, como é que eu tô me sentindo aqui? Nossa, eu tô ansiosa. Minha mão começou a suar aqui porque eu preciso resolver isso com o médico e eu não sei se eu vou conseguir. E aí, com inteligência emocional, você começa a identificar melhor as emoções que você sente. E por que que isso é importante? Porque você vai começar a buscar a origem. Pera aí, eu tô muito nervoso, tô muito ansiosa antes dessa consulta com o médico. É por causa do idioma ou é por causa do problema em si que eu tenho e eu tô com medo do diagnóstico? Não, não, não tem a ver com o diagnóstico, tem a ver com o idioma. Tá, eu tô nervosa porque eu tô com medo de errar, com medo de não conseguir me comunicar. Tá, mas por que que eu tô com esse medo? É porque me falta vocabulário? Porque minha pronúncia não é boa? Onde é que essa ansiedade, esse medo de não conseguir me comunicar, ele tá mais onde, assim? O problema maior tá onde? Aí quando você consegue identificar isso, consegue mapear isso, você consegue trabalhar pra melhorar as suas habilidades pra uma próxima vez. Entende? E aí, você também começa a identificar o seguinte, cara, esse nervosismo aqui vai me fazer esquecer. Vai prejudicar a sua comunicação. E aí você entende, pera aí, se eu continuar nervosa, sim, isso vai prejudicar a minha comunicação. O que é que eu posso fazer pra que nas próximas vezes eu, o coração não fique saindo pela boca? Né? Porque como é que essas emoções que eu tô sentindo aqui, elas prejudicam, como é que elas afetam a minha comunicação? E aí você também pode ter um diálogo interno com você pra minimizar isso. O que é que você pode falar? Pera aí, eu tô nervosa. Tá nervosa que é normal nessa situação, porque tá me faltando vocabulário, porque minha pronúncia não é boa ainda, e porque eu não sei o que é que vai acontecer. Mas o que é que eu posso fazer pra melhorar agora? Beleza, identificar que eu tô sentindo isso. Entender que somos meros mortais. E eu vou me concentrar pra falar da melhor maneira que eu posso no momento. e vou me concentrar pra ouvir bem o médico pra tentar entender o que ele tá querendo dizer. Né? Então, a inteligência emocional vai te ajudar nesse aspecto, entendeu? Inteligência emocional é justamente isso. É você não ser escrava das suas próprias emoções. Né? Então, sabe quando você surta e se entrega às emoções enquanto você tem uma amiga que é mais centrada? Essa sua amiga mais centrada, provavelmente, tem uma inteligência emocional maior que a sua. Ela, numa mesma situação que você, ela consegue administrar as emoções. Ela, inclusive, ela pode estar sentindo a mesma coisa que você tá sentindo, nervosismo, ansiedade, mão suando, mas ela não se entrega totalmente a isso. Ela percebe que tá sentindo isso. Fala, caramba, ó. Meu coração tá acelerado pra caramba aqui. Eu tô nervosa. O que é que eu posso fazer aqui agora? Ah, vou respirar fundo. Aí faz um exercício de respiração. Caramba, eu tô com insegurança pra falar alguma, né, algumas frases aqui e tal. Deixa eu pesquisar aqui antes na internet pra ver se eu acho alguma coisa. Ou quando tá em casa ainda, tenta se preparar antes de sair de casa, etc. E sabe lidar melhor com as emoções. Beleza, então vamos pra segunda maneira de aplicar a inteligência emocional no aprendizado de alemão. A segunda maneira é a seguinte. Você vai gerenciar suas emoções pra manter a calma e responder de forma adequada. O que é que é isso? Muita gente, numa situação dessa de se comunicar com um nativo, entende que é uma situação extremamente estressante e tá morrendo de medo de cometer erro de declinação, por exemplo. Erro de declinação. E aí eu vou gravar, inclusive, um vídeo com uma amiga alemã porque eu cheguei pra ela e perguntei o seguinte. O nome dela é Andréa. Vocês vão ver que eu vou postar um vídeo com ela nos próximos dias ou semanas aí. Eu vou gravar esse vídeo com ela. Eu perguntei pra ela o seguinte. Ô Andréa, você como nativa, quando o estrangeiro tá conversando com você em alemão, você fica julgando os erros dessa pessoa? Você fica analisando erro de declinação e tal? Antes de eu terminar a pergunta, ela já cortou. Não, não. Isso aí eu nem ligo. Isso aí eu não... Eu falei, você liga pra quê então? O que é que é importante pra você? Ela falou, ó... Se a pessoa, ela consegue me transmitir a mensagem, eu nem me noto que ela tá errando declinação ou o que for. Se a pronúncia dela for limpa, a ponto de eu não ficar tendo que me esforçar demais pra entender a pronúncia. E se ela tem um vocabulário razoável, que mesmo que não formule as frases como nós nativos formulamos, mas ela consegue se comunicar, ela consegue passar a mensagem dela, eu não tô nem aí pra declinação. Eu falei, André, a gente precisa gravar um vídeo sobre isso, de você dando sua opinião. Por quê? Porque tá todo mundo se descabelando, os estudantes de alemão, se descabelando pra dominar todas as declinações e morrem de medo de errar um dativo, acusativo ou genitivo da vida nos artigos definidos, indefinidos e palavras declináveis. Ela falou, é mesmo? Eu falei, exatamente. Existe um vício de quem estuda alemão, um vício na gramática. Porque como as escolas tradicionais focam muito na gramática, todo mundo entende o seguinte, ah, quando eu tiver o C1 em gramática é que eu vou falar. E não é isso que acontece. Você pode se matar na gramática. Vou finalizar aqui todas as gramáticas, vou comprar 15 gramáticas. Quando eu finalizar todas, eu vou falar alemão. Eu pensei dessa forma anos atrás, fiz essa loucura e não foi o que resolveu o problema. Claro que eu aprendi muita coisa, mas não foi o que me fez ter confiança na comunicação, falar, entender e etc. Percebe? Então, paranoia de declinação não vai te levar para lugar quase nenhum. Não estou dizendo que gramática não é importante, não estou dizendo que não saber declinação é irrelevante. Tem que saber. É importante para escrever corretamente, falar corretamente, mas não dá para ficar travando toda hora, tentando acertar todas as declinações possíveis. Beleza? Então, gerenciar a sua emoção para manter a calma e responder de forma adequada, quando eu falo em responder de forma adequada, não tem a ver com responder declinando tudo 100% correto. Manter a calma e responder de forma adequada é, vou relaxar aqui e vou me concentrar apenas em uma coisa, passar a mensagem. O seu objetivo sempre tem que ser passar a mensagem. E se você percebe que você tem pouco vocabulário para isso, vocabulário é importante, que você tem que trabalhar em vocabulário, não tem para onde correr. Ah, com mímica aqui resolveu e tal, mas você vai ficar eternamente falando com mímica e pontando o dedo para um lado, para o outro, é ruim demais. Então, vocabulário tem que melhorar, pronúncia tem que melhorar, declinação tem que estudar também, gramática também, mas não pire muito achando que, nossa, eu não sei se é ainen ou ainem. Então, eu não vou falar, não quero errar isso. Está dando mole, está deixando de aprender porque está focando em coisas que são relativamente relevantes ali para a sua comunicação, beleza? Vamos para a terceira maneira de aplicar a inteligência. Vamos lá, deixa eu voltar na segunda aqui para fazer o resuminho. Então, a segunda é, gerencie suas emoções, saber gerenciar as emoções, o que é gerenciar as emoções? Cara, eu estou sentindo aqui um misto de emoções, entre ansiedade misturado com estresse, misturado com medo, é você entender, poxa, por que eu estou sentindo isso? Ah, estou com medo de errar, o que significa errar para mim? Às vezes até, o que significa erro para você, pode ser uma completa ilusão, como eu falei. Para você, às vezes, errar é cometer erro de declinação, só que isso não interfere tanto na sua comunicação. Depende muito da frase, claro, tem frase que sim, que vai mudar ali o sentido e tal, mas não é coisa tão grave, nativo, provavelmente vai te entender. Então, tente ressignificar o que é erro para você em alemão, beleza? Bora para a terceira maneira de aplicar a inteligência emocional no aprendizado de alemão. A terceira maneira é a seguinte, é você aprender a se manter motivado para você continuar praticando e melhorando. Velho, não tem para onde correr. O ser humano, ele, a gente, a gente é um ser que está o tempo todo em busca de belônum. Então, belônum é, o que é belônum? Belônum é, esqueci agora, espera aí. Belônum é, recompensa. A gente está o tempo inteiro atrás de recompensa. O ser humano é um bicho que está o tempo todo buscando recompensa. Se ele não tem aquela recompensa, ele deixa de fazer aquilo. Então, a gente, o nosso cérebro é viciado em recompensa imediata, por exemplo. Então, sabe por que é muito difícil você estudar alemão? Muito difícil você continuar estudando? Porque, se você não ver recompensa naquilo, você não vai ter motivação nenhuma para fazer aquilo. Por que que mexer no Instagram é gostoso? Ver um monte de videozinho? É recompensa. Você vai rachar de rir, vai ver coisa que te interessa. Você está, cada vez que você vai passando na tela ali, você está em busca de uma recompensa. Cada dedinho passando ali, cada vez que você passa o dedo, é em busca de uma próxima recompensa. E uma próxima recompensa, 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 recompensa. Então, pense nisso. Cara, eu estou durante o meu dia inteiro só buscando recompensa. E quando eu estou desmotivado ou desmotivado, é porque você não está vendo recompensa naquilo. Sabe qual é o bizu aqui? Você tem como treinar, você tem como enganar o seu cérebro. E eu adoro fazer isso. É você atrelar o aprendizado de alemão a uma recompensa. Como é que você faz isso? Estudou uma parada, aprendeu aquilo, aquilo é útil, você tem que ativamente pensar assim, cara, aprendi um negócio, foi útil, meu alemão está melhor do que ontem. Você tem que ativamente fazer isso. Se você escrever, é melhor ainda, porque quando você escreve, você deixa registrado ali, aí escreve, ainda está olhando o que está escrevendo, fica mais fácil para o seu cérebro aprender aquela informação. Que é, ah, hoje eu estudei isso, estudei, sei lá, meia hora, uma hora, aprendi isso e isso e aquilo, e estou melhor do que ontem. Cara, se você fizer isso todo dia, você está me mandando muito bem. Por quê? Você está aprendendo a se manter motivado com uma tarefa que você, às vezes, nem gosta de fazer, que é estudar alemão. E aí, você vai, é, trabalhando o seu olhar para essas, para essas pequenas metas diárias, e isso vai te dar força para continuar. Vai te dar força para continuar, vai te dar força para continuar. Então, se hoje você conseguiu realizar uma tarefa que aparentemente é pequena, em alemão, só que na soma, né, durante seis meses, isso em seis meses, na soma, isso vai ser maravilhoso. Todo mundo que chega para mim e fica assim, Raville, não tive tempo. Eu abri uma turma recentemente, e aí tem os novos alunos, e volta e meia tem um aluno novo, fala, Raville, foi mal, desculpa que eu não estou, tem três dias que eu não estou estudando, porque minha vida está uma correria e tal. Alguns alunos me falaram isso. Sabe qual a primeira coisa que eu pergunto? Eu já pergunto já mesmo, porque eu sei qual é a resposta. Você tem 15 minutos para se dedicar nesse momento tão desafiador? Velho, não tem como a pessoa dizer que não. Ela tenta, ela se vira nos 30, ela quer dizer que não, mas ela, olha assim, 15 minutos eu tenho. Aí eu falo, então faz 15 minutos. Mas eu não estou tendo cabeça e tal, não é escolha, não é assim, ah, porque eu não estou tendo cabeça. Na verdade, você tem que decidir, você decide fazer aquilo, escolhe um melhor momento para fazer aquilo, principalmente na parte da manhã ali, antes de acordar, você reserva 15 minutinhos, sua mente ainda está tranquila, para fazer aquilo. Porque com o passar do dia, com o trabalho e tal, você vai se esgotando, tendo menos energia, menos energia. Quanto menos energia você tem, você fica mais propensa ou propenso a fazer piores escolhas. Porque se você chega lá no final do dia, tu vai querer estudar alemão, pelo amor de Deus, já com a mente cansada, tu vai falar assim, não, 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 não tem como, amanhã eu volto com isso. Então volte para a parte da manhã, 15 minutinhos. E esses 15 minutinhos, você acha que eles são irrelevantes, mas na soma, coloca 15 minutos durante um mês, por um mês, para você ver o negócio. Ou, por um mês também dá, claro, mas eu queria falar 6 meses. Pense em 15 minutos durante 6 meses, para você ver. Faz estrago. O negócio é que você não consegue perceber isso, porque o ser humano, ele está muito ligado aqui, no presente, na recompensa imediata, e esquece que muita coisa, o seu eu de hoje, o que o seu eu de hoje está fazendo, ele vai receber aquilo no futuro. Por que é muito difícil o ser humano fazer investimento financeiro? Porque ninguém fica pensando daqui a 30 anos. A pessoa fica, vou investir meu dinheiro aqui, só daqui a 30, 40 anos que vai dar alguma coisa, mas vai chegar. Vai chegar. E tu vai estar na idade que tu vai precisar daquele dinheiro. E aí, só o que a gente faz? Não faz nada, porque é difícil a gente ficar pensando no longo prazo. E essa questão de aprendizado de idiomas, não é nem tão longo assim, de só daqui a 30 anos que eu vou falar. Se dedica, com 6 meses, você já vê uma diferença legal, se você tiver uma metodologia eficiente, se você tiver estudando certo, com um ano mais ainda e você vai progredindo. Beleza, então, terceira maneira de aplicar a inteligência emocional, já falei, que é você aprender a se manter motivado, já passei o bisu para vocês. E agora a gente está na... vá para a quarta. Quarta maneira de aplicar a inteligência emocional no aprendizado de alemão. E a quarta maneira é a seguinte, compreenda as emoções dos falantes nativos. O que é que é isso? Logo no começo da live, e segundo o livro, o segundo livro Inteligência Emocional, o autor fala o seguinte, que inteligência emocional... Vou até ler pra vocês o conceito. Vou ler pra vocês o conceito. Ó, inteligência emocional é a capacidade de você reconhecer emoções em você e nos outros, as emoções dos outros também. E você saber lidar com isso. Então, se você está sozinha e você identifica as suas emoções, está nervosa, está angustiada, está frustrada, está isso, está aquilo, você reconhece aquilo e não toma uma ação precipitada com base naquela emoção forte. Isso é inteligência emocional. Só que inteligência emocional também é você conseguir olhar para o outro e identificar o que a pessoa está sentindo. Isso também é inteligência emocional, segundo esse autor. E eu também concordo, o cara é psicólogo formado na área, não tem como não concordar com o cara. Então, ele fala isso, que em relação ao aprendizado de alemão, você está aqui no país de língua alemã, Áustria, Suíça ou Alemanha. E aí você vai lidar com o falante nativo, como eu falei, com o médico, com o atendente em uma padaria, com o atendente em alguma loja, com alguém que está dentro de um trem, com algum funcionário de algum lugar, com alguém no seu trabalho, enfim. Ao se comunicar com o falante nativo, principalmente quando você precisa dele, precisa resolver uma situação, olhe nos olhos, observe como a pessoa está naquele momento, porque muitas vezes o nativo, ele está ali trabalhando na correria, ele não vai ter tempo para estabelecer um diálogo mais longo com você. E muitas vezes você chega com o seu alemão querendo praticar o alemão e fala, vou praticar ali agora. E se você não tiver inteligência emocional para identificar o estado do outro, você pode se frustrar, porque você vai com a expectativa que não corresponde às emoções que o outro está sentindo naquele momento, o outro está com pressa, está resolvendo um monte de coisa lá, está andando, vai lá para trás da loja buscar coisa, volta aí na correria danada, e você quer que a pessoa te trate com o maior amor e carinho e atenção do mundo e tal. E tendo essa expectativa, você vai se frustrar, não vai fazer uma lição correta da realidade e depois vai sair de lá assim, olha aí, por isso que eu não falo alemão, sabe por quê? Porque eu vou resolver minhas coisas e as pessoas me dão patada, os alemães são muito mal educados e não sabem atender as pessoas e etc. Só que aí você generaliza algo que foi pontual, aquela pessoa naquele momento lá na correria miserável, com pressão lá que o empregador, que o patrão está dando e você não soube se ligar nisso por falta de inteligência emocional que também é reconhecer nos outros as emoções que eles estão sentindo. Então, Marvilli, o que é que eu tenho que fazer então para avaliar o que é que o outro está sentindo? Expressão corporal do outro e expressão facial e isso, não sei se vocês, vocês devem conhecer, tem um canal na internet chamado Metaforando, só que ele fala muito de expressão microfacial, só que tem expressão microfacial, tem expressão macro talvez, eu diria macro e tem expressão corporal também, tem voz também, como a pessoa, o ser humano em si, o fato da gente, como eu estou me comunicando aqui agora, está passando para vocês algum tipo de emoção, alguma coisa, então o ser humano ele é bom nisso já, de forma automática a gente consegue identificar se alguém está com muita raiva, se alguém está muito nervoso e tal, e se você se esforçar para identificar com mais detalhe ainda, você consegue perceber outras nuances, só você se esforçar, espera aí, estou vendo que está andando para o lado e para o outro ali está com pressa, está meio desconcentrado e parece que está ali cheio de tarefa para fazer, então eu vou, tenho uma comunicação mais objetiva aqui, vou ser breve e clara na minha comunicação porque essa pessoa está na correria danada aí e tal, então, isso vai te ajudar também a estabelecer uma comunicação melhor em alemão, por outro lado, quando você também se identificar, aliás, se encontrar ou estiver puxando um papo ali com alguém que você percebe que está te dando atenção, que aparentemente não está com pressa, está olhando nos seus olhos, está curiosa ou curioso para saber de onde você vem, porque você mora na Alemanha e tudo mais, aproveite esses momentos e isso acontece, antigamente eu falava que não acontecia e tal, mas se você estiver aberta ou aberta isso acontece, volta e meia eu estou com fone na rua, aí vem uma senhora assim, aí olha para mim e ria assim e faz uma pergunta, aí eu tiro um lado do fone assim e respondo a pergunta e depois ela começa a perguntar de onde eu venho e aí começa a bater papo comigo e eu fico assim, caramba, engraçado, a gente tende a falar que o alemão é muito fechado, não puxa papo com ninguém, mas volta e meia acontece um negocinho assim, aconteceu também, ontem foi segunda, hoje é quarta, antes de segunda, eu fui no restaurante de comida japonesa, para como é que eles, ramen, aquelas sopas lá japonesas, sentei com uma amiga e do nosso lado direito tinha um alemão, a gente pegou o cardápio e ficou lá no cardápio assim olhando, tinha muita opção, falei caramba, um monte de opção aqui, não estou entendendo é nada, e ficava olhando ali tentando decidir, aí essa alemã percebeu, olhou e falou assim, está difícil decidir aí e tal, falei não, está difícil aqui, ela, ó, eu peguei essa opção aqui, eu costumo vir aqui com frequência, eu peguei essa opção aqui por causa disso, disso, daquilo, mas se você não gosta de coisa apimentada, você pode também olhar essa opção aqui também e ficou, sei lá, uns cinco minutos falando das opções que ela costuma pegar, o que é que é bom, o que não é e tal, 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 depois já puxou um papo de onde você vem, qual idioma que eu falava e eu falei que era português e aí ela perguntou, a minha amiga é russa, mas está morando na Suíça e você, ela falou, eu sou russa, mas moro na Suíça atualmente, que não sei o que e tal, e a gente ficou batendo um papo ali de uns dez minutos mais ou menos com uma pessoa que eu nunca vi na vida, mas é uma nativa e tal, e por que que ela puxou o papo ali? Porque ela viu que a gente estava de boa, a gente sentou lá para comer e tal, e quando eu percebi também que ela estava aberta a bater um papo e ela gostava disso, eu também retribuí, eu fiz perguntas para ela, e você mora na Alemanha, você é de onde e não sei o que e tal, falei de aspecto cultural e o que é que nós brasileiros achamos dos alemães, e ela deu risada, falei de umas coisas do idioma alemão que não tem sentido para a gente, ela deu risada, e ela, nossa, nunca parei para pensar sobre isso, que não sei o que, é sério, não tem isso em português, eu falei, não, não existe isso em português e tal, caramba, não sei o que, ou seja, isso também envolve inteligência emocional, você identifica, você identifica, velho, vamos lá, a inteligência emocional, pelo menos eu vou falar como é que eu sinto isso, como é que eu sinto isso atualmente, sabe o que é que é? Sabe aquele passinho para trás que você dá? É um passinho para trás que você dá para olhar o que é que está rolando aqui, e eu tenho praticado muito isso, porque eu li esse livro já tem um tempo, e aí eu relio um resumo desse, eu li um resumo desse livro para fazer, preparar a live para vocês aqui, o rolê na verdade é você dar um passo para trás e observar, quando eu começo, por exemplo, a aula ao vivo, com os alunos, aí tem vários alunos ali ao vivo, eu entro, dou boa noite, e os alunos ainda, porque eu mando o link com antecedência para a galera ir entrando, a galera vai conversando, mas quando dá 8 horas em ponto, eu já começo com eles, aí eu entro, dou boa noite, e fico observando ali um pouquinho, o jeito de cada um, como cada um é, quando alguém fala alguma coisa, faz uma pergunta, eu dou tempo para a pessoa fazer a pergunta, falar, e eu fico observando o jeito que a pessoa, como é que ela aprende, como é que ela, como é que eu consigo entrar na cabeça dela, como é que minha explicação entra na cabeça dela de uma maneira mais simples, né, então a inteligência emocional envolve isso, reconhecer as próprias, identificar as próprias emoções, o que é que eu estou sentindo, não se identificar diretamente com as emoções, porque elas enganam, e você realmente pode, pode adotar uma postura errada, tomar decisões erradas, equivocadas e prejudiciais se você for ali no calor da emoção, então a inteligência emocional é isso, é realmente saber lidar com as próprias emoções, e não simplesmente agir de qualquer maneira, mas também se ligar nas emoções dos outros, beleza? E aí, a nossa quarta maneira de aplicar a inteligência emocional no aprendizado de alemão, aí eu acabei de falar, é você compreender as emoções dos falantes nativos, para que você tenha uma comunicação mais clara e mais adequada para o momento, para aquela pessoa, se a pessoa está com pressa na correria, mais direta, mais clara na sua comunicação, se a pessoa está mais aberta, aproveita a oportunidade para fazer amizade, para falar mais sobre você, para praticar a conversação e tudo mais, bora agora para a quinta maneira de aplicar a inteligência emocional no aprendizado de alemão, e a quinta maneira é a seguinte, desenvolva habilidades para construir relacionamentos positivos, olha que massa que eu vou falar para vocês aqui, tem uma parada que eu aprendi recentemente, porque eu gosto muito disso, como é que a gente consegue lidar melhor com as outras pessoas, como é que a gente consegue ter relações harmoniosas com as outras pessoas, é um tema que eu gosto muito, e aí eu aprendi um negócio que você se conecta muito mais com alguém se você olha nos olhos dela, se você se comunica e olha nos olhos e tal, claro, se você ficar olhando o tempo inteiro nos olhos de alguém, vai ser vai ser um pouco desconfortável para a pessoa, porque fica parecendo um psicopata ali, mas se você olha para a pessoa, desvia, olhar um pouquinho e tal, mas volta e meia está mantendo aquele contato visual, isso é importante, isso mostra também uma segurança, e eu percebi isso, só que o problema é que eu fiz, era para ter feito de uma maneira, mas eu fiz de outra, olha o que aconteceu comigo, com o passar do tempo, eu ia ficando mais confiante na comunicação, e quanto mais confiante eu ficava na comunicação em alemão, mais eu olhava nos olhos para me comunicar, só que se eu soubesse disso antes, há seis, sete, oito anos atrás, eu teria feito o oposto, eu teria feito o seguinte, mesmo com insegurança na comunicação, eu ia olhar nos olhos, mesmo com insegurança, estou inseguro para caralho, minha vontade é de nem olhar direito nos olhos da pessoa, eu ia, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu ia olhar nos olhos para eu treinar meu cérebro da seguinte forma, eu estou confiante, ah, Ravilha, mas como é que você está confiante se está faltando vocabulário? Não importa, está faltando vocabulário, gagueja, mas gagueja olhando nos olhos, a pessoa vai tentar te ajudar ali e tudo mais, agora se você vem já gaguejando, ainda olhando para baixo, não sei o que, aí a pessoa vai te engolir, e muitas vezes a pessoa não tem maldade, mas de forma natural ela já vê, está vindo uma pessoa aqui para eu simplesmente comer com farinha, para eu abater ela aqui, mesmo que a pessoa racionalmente, conscientemente, ela não pensa assim, mas é natural, ela vê a pessoa olhando para baixo, não sei o que, ela vai, fala logo ali, despacha logo, sai da minha frente, vai logo embora, mas quando você mostra a confiança, o buraco é mais embaixo, e essa confiança ela pode ser demonstrada, claro, com a linguagem, a linguagem ali verbal, mas também a linguagem corporal, com olhar, com postura, peito para fora, né, então olha só, e aí, o que eu aprendi recentemente, que você consegue estabelecer, melhor um contato visual, usando a técnica, sabe qual é a técnica? toda vez que você for conversar com um falante nativo, tente identificar qual é a cor dos olhos da pessoa, velho, eu nunca mais vou esquecer disso, porque para mim foi um bisu muito massa, porque uma coisa é você aprender o seguinte, ah, mantenha contato visual, aí você, ah, já ouvi, se não há alguma vez na vida, que manter contato visual é importante, etc, agora quando você pega esse bisu de toda vez que for conversar com alguém, eu vou tentar nomear mentalmente, claro, a cor dos olhos dessa pessoa, eu vou identificar qual é a cor dos olhos dessa pessoa, é verde, claro, verde, escuro, é preto, você acha que nem tem olhos pretos, né, não sei, mas, é, castão escuro, castão claro, tem uma rajada disso, rajada daquilo, é meio isso, meio aquilo, isso vai fazer você se conectar com a pessoa, vai fazer você ter mais autoconfiança, que vai te gerar possivelmente mais conhecidos, mais amigos ao longo do tempo, seu alemão vai melhorando e tudo mais, e aí, então a gente nesse quinto, nessa quinta maneira de aplicar inteligência emocional, no aprendizado de alemão, tem a ver com isso, com você desenvolver habilidades de conexão, e aí tem manter contato visual, fazer perguntas abertas, para não encerrar o papo logo, o que é que é uma pergunta aberta? É quando você usa aquele tema, verfragen, por exemplo, você pergunta assim, como? Quando você fala como, a pessoa não tem como falar, sim, não, porque não é uma pergunta de sim e não, é uma pergunta aberta, né, tá, mas me fala aí, como você fez isso? Não tem como a pessoa falar assim, sim, não, ela vai ter que explicar como ela fez aquilo, o que é que você acha disso? O que, né, o que, vaz, então, o que que você acha disso? A pessoa vai ter que falar o que é que ela acha daquilo, então, quando você estiver conhecendo alguém, pergunta aberta, e dá espaço para a pessoa falar e tudo mais, e aí você vai se conectando também com o olhar, com a ali, com a expressão corporal, e tenta identificar também se a pessoa está aberta a continuar a conversa com você, beleza? Meg, exato, você tem que mostrar esforço para a pessoa ver, que você, apesar de tudo, está determinado a conversar da melhor maneira possível, exatamente, velho, e o ser humano é maravilhoso, o ser humano é muito massa, quando você começa a estudar ser humano, você começa a perceber que, embora a gente tenha características individuais, muita coisa coincide no ser humano, porque o nosso cérebro, ele tem umas programações que remetem a nossa existência, e aí você vai, caramba, é muito louco, porque se eu perceber alguns padrões aqui, eu consigo me relacionar melhor, se eu agir de tal forma aqui, eu consigo falar melhor alemão, eu consigo aprender mais rápido, e não estou nem falando de eficiência no estudo em si, mas de mentalidade, de comportamento, então, a gente falou disso, hoje, espero que vocês tenham, enfim, tirado algumas informações importantes aqui na live, só de curiosidade, me fala quem está desde oito horas em ponto, entrou na live e está até agora, coloca assim, eu, só para saber, sou muito curioso com quem, com quem está desde o começo, porque, poxa, toda live tem um início, meio e fim, né, quando a pessoa entra no meio, ela vem a perder uma porrada de conteúdo, pronto, Mari, show de bola, T29R, Raquel, que massa, velho, que massa, muito show, muito show, gente, então, aqui é Brasil, entrei, entrei, tem uns 20 minutos só, então, eu começo a live, é segunda, quarta e quinta, às 20 horas, toda segunda, quarta e quinta, às 20 horas, gente, então é isso, excelente resto de quarta para vocês, né, use técnicas, use estratégias, para você não ser vítima da sua própria mentalidade, dos seus próprios pensamentos, você é capaz, você vai conseguir, só aí com mais inteligência, inteligência emocional, é bem importante, beleza? Gente, é isso aí, então, beijão para vocês, e até amanhã, às 20 horas, tamo junto.